Se a Aninha mandou ele embora, ele vai embora. Sai da minha frente. Bom, se a Aninha não vai por bem, você vai por mal. Timóteo, eu não quero briga aqui dentro. Aqui não vai ter briga não, Aninha. E eu só vou botar essa almofadinha pra fora do jeito que ele merece. Vamos, vamos, vamos. Agora você vai embora comigo. Não está me entende? Não. Pois então. Some! Pegue-a! Ai, 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 ai! Como é que a Orcia teve o coragem de jogar a torta na minha priminha, Ana? Ela me jogou primeiro. Uma Orcia não sabe que com mulher não se bate nem com a fruta. Não importa. Danilo, vai embora. Vai embora, por favor. Não, eu não vou embora enquanto que você não me dá mais chance. Chance? É, eu quero pedir desculpas. Eu tenho que ter uma oportunidade de te pedir desculpas, Ana. Tá certo, pessoal. Tá certo, gente. Ele é filho de Deus. Ele merece uma chance. Vamos dar uma chance pra ele. Vamos dar uma chance de segurar ele. Vou meter dentro do taco e chocolate. Não, 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 não. Vai quebra meu amigo. Solta ele. Não parece tão ruim assim. Deixa eu mandar rir. É melhor soltar. Ana Francisca, você é a dona da fábrica de chocolate, mas eu continuo sendo o seu tio Margarida. E esse, pois a Rui fez mais demais da conta pro senhor. Ô, Daya, você não acha que ele tá carecendo tomar um banho que ele tá cascudo? Acho sim. Tem que tomar um bom banho. Dá um banho nele, tio Margarida. Levai-lá porra, eu vou dar um banheiro. O senhor Tolga! O senhor Tolga! Soldado Peixoto, que invasão é essa? O seu noivo. Danilo! Lá, meu sobrinho! Ele está pedindo para largar. Para largar? Não, 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 não. Ele é só, Danilo! 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 Vai aí, rapaz! Parece um bicho nadando agora. Não, 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 não. Vem pra Bahia e vai prendendo a casa. Ele vai se afogar. Prefeito, salve o seu sobrinho. Pula! Eu salvo, hein? Eu salvo! Mas eu não sei nadar. Danilo! Ele não está conseguindo nadar. Timóteo, você não vai deixar ele se afogar, rapaz. Que bem que eu dizia, né? Eu não quero que ele se afogue. Queimate o sobrinho, Danilo! Vai, Timóteo! 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 Tá bom! Tá bom! Tá bom! Eu vou salvar esse safado. Vem logo, safado! Toma cuidado! Vai, Timóteo! Vai, Timóteo! Vai, Timóteo! Toma cuidado! Toma cuidado! Toma cuidado! Toma cuidado! Toma cuidado! Danilo! Vai, Timóteo! Puxa também! Puxa também! Puxa! Puxa! Vem, Timóteo! Vem, Timóteo! Vem, Timóteo! Você está bem, Danilo? Danilo, eu sou sua noiva. Eu exijo uma explicação. Toma cuidado!